Com vocês, sucesso do Filho e Abelha, fixação, bons anos 80, vamos recordar, bons bailes, começa agora! Seu rosto na TV, parece um milagre, uma perfeição, nos mínimos detalhes, eu mudo o canal, eu viro a página, mas você me persegue, em todos os lugares, vejo seu poste na folha central, vejo sua boca, te falo bobagem, fixação, seus olhos no retrato, fixação, minha sombração, fixação, fantasmas no meu quarto, fixação, I want to be alone. No site de hoje, Israel! Preciso de uma chance, de tocar em você, capta a vibração, sinto em sua imagem, fecho os olhos, pra te ver, você nem percebe, penso em provas de amor, no ar, num show passional, eu vejo seu poste na folha central, vejo tua boca, te falo bobagem, fixação, meus olhos no retrato, fixação, minha sombração, fixação, fantasmas no meu quarto, fixação, I want to be alone. Bons espalhos, recebendo anos 80! Música Música FIX POR SAUN 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 Valeu